Boa noite irmãos, é um privilégio enorme estar aqui com vocês, quando eu era seminarista lá na igreja, a gente tinha um carrinho velho, a gente apelidou ele de se Deus quiser, se Deus quiser ele pegava, se Deus quiser ele parava, se Deus quiser ele virava, e sabe eu creio que o ministério tem que ser assim, se Deus quiser a gente vem, se Deus quiser a gente vai, e a prova é o Senhor estar aqui nesses dias, eu sou grato a Deus, já fui muito abençoado, além da comida gostosa, ali com a irmã Edmeia, ouvindo os testemunhos da obra missionária, ela contando dos enfrentamentos no morro, onde ela já há anos, tem um ministério lindo, ela falou do Mocotó, do Jacaré, do Zé Galinha, dos donos do morro, todos passaram mas o ministério dela permanece lá, depois ouviu uma palavra aqui maravilhosa, que palavra boa pastor Mauro, sobre gratidão, gratidão abre a porta do céu para nós, é uma chave que libera bênçãos para as nossas vidas, quantos estão agradecidos aqui, aleluia, eu creio que Deus tem algo para continuar derramando sobre as nossas vidas hoje, eu comecei a pregar cedo, eu lembro uma vez que eu fui pregar num congresso de jovens, no final do culto uma jovem veio me procurar, falou pastor eu preciso lhe pedir desculpas, eu falei mas o que eu fiz, falou não, quando eu te vi com cara de menino, eu achei que você era o rapaz dos avisos, mas aí você começou a falar demais, eu dei o cutucão no meu namorado, disse olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar, e de fato hoje só quero ser o rapaz dos avisos mas que traz o recado de Deus para o teu coração, amém? obrigado pastor Evander, que privilégio estar aqui com vocês, o senhor é querido demais, obrigado mesmo, quero estudar com os irmãos um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que é o Salmo 91, se você trouxe Bíblia, abra lá, Salmo 91, vamos ler a palavra diz assim, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará direi do senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio dia, mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas não chegarás em ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó senhor és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, puloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei, fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo de tamanha bênção? Aqueles que habitam no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo muitas vezes, mas em especial nesse último ano, algo me chamou a atenção aqui, essa imagem que o salmista propõe, a imagem do esconderijo de Deus. Que lugar é esse? Deus se esconde. O que a palavra de Deus quer nos ensinar através desta poesia, através deste lugar, o esconderijo de Deus. Hoje eu queria, junto com os irmãos, olhar para esta, para este lugar, e tentar tirar algumas lições do esconderijo de Deus, que podem abençoar a mim e a sua vida. Amém? Primeira lição que eu aprendo aqui. Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho dois filhos pequenos, o Benício tem cinco anos, a Nina acabou de fazer quatro anos, mas quando eles eram ainda menores, eu gostava de brincar de esconde-esconde com eles. E o meu prazer era ser encontrado. Então eu me escondia debaixo da cama e deixava a perna para fora. Ou então me escondia atrás da cortina, deixava os pés aparecendo. Ou me embrenhava no meio de um cobertor e deixava o braço para fora, porque o meu prazer era ver a minha filhinha tirando o cobertor e dizer, te achei. Deus quer ser encontrado por nós. Quando a Bíblia nos fala de um esconderijo, na verdade nos propõe uma busca. Um Deus que chama a nossa atenção foi exatamente isso que ele fez com Moisés. Quando ele está cuidando do gado, das ovelhas do seu sogro, ele então vê um abusto que pega fogo e não se consome. E ele então vai para aquele lugar. É como se Deus deixasse o braço para fora, a perna para fora. E quando ele chega ali, então ele escuta uma voz. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Eu sou o Senhor. Um Deus que chama a nossa atenção. Que nos chama para perto. Um Deus que quer ser encontrado por nós. A Bíblia, em outros textos da palavra de Deus, nos propõe o mesmo. Jesus vai falar deste lugar do encontro e vai chamar de quarto secreto. Em Mateus 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Um Deus que quer ser encontrado por nós. A Bíblia no Antigo Testamento também nos propõe uma outra imagem. A tenda do encontro. Moisés, quando o povo havia pecado e Deus estava na iminência de ir embora, ele constrói uma tenda fora do arraial e chama tenda do encontro. Todos os dias, de manhã, ele ia orar. E o povo todo ia para a porta da sua tenda. Ficavam esperando o que ia acontecer. Quando Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que uma nuvem descia sobre aquele lugar. E o que me chama a atenção é que a imagem que o povo de Israel tinha a respeito de Deus, era uma nuvem. A nuvem os guiava durante o dia e a nuvem os aquecia durante a noite. Quando eles viam a nuvem descendo sobre aquela tenda, todos se jogavam no chão, se prostravam e adoravam, porque Deus não havia ido embora. Ele ainda estava lá, um Deus que quer ser encontrado por nós. A minha oração hoje é que esta nuvem desça nesta casa. A glória manifesta de Deus, a chequenado Senhor. Um Deus que quer ser encontrado. Quantos vieram buscá-lo aqui, aleluia. Hoje ele vai tirar o cobertor da face e vai dizer, Ei, você me achou, aleluia. Quando eu tinha 19 anos, eu estava num culto como esse. E o Espírito Santo falou ao meu coração, enquanto um pastor pregava, Filho, você não me conhece. Eu disse, como assim Deus? Eu já estava no seminário, eu já tinha lido a Bíblia inteira algumas vezes, e já tinha lido vários livros. Mas Deus me disse, você não me conhece. Eu não tinha uma vida de oração. E naquele dia entendi que Deus estava me convidando ao secreto. Eu fiz um propósito naquele culto. Todos os dias eu ia gastar pelo menos uma hora em oração. Eu não sabia bem o que estava fazendo. E eu lembro o primeiro dia, eu procurei um lugar. O mais tranquilo era a garagem de casa. Tinha um buraco lá no fundo, e eu desci. E fui ter meu tempo com Deus. Eu lembro bem que naquele dia eu orei bastante. Orei por tudo que eu lembrava. Pela família, pelos amigos, pelos líderes da igreja. Orei, 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 orei. E quando eu olhei no relógio, tinham passado sete minutos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar uma hora aqui? E eu lembro que foi com sacrifício que eu terminei aquela primeira uma hora. No dia seguinte, desci de novo e comecei a fazer estratégias. Já que eu estou na garagem, vou orar pelos carros. E eu saía orando pelos carros, para tentar terminar o tempo de uma hora de oração. Se o carro estava mais judiado, eu falava, Deus, isso aqui está precisando mais. E eu ia orando. Mas eu lembro bem do dia, que Deus se revelou para mim. Ele tirou o cobertor do rosto. Quando eu desci na garagem, passei pelo meio dos carros. Eu logo fiquei arrepiado, porque eu ouvi uma voz que dizia, Ei, eu estou te esperando aqui. Naquele dia, quando eu cheguei lá no meu buraco, como de costume, comecei a falar com Deus. Eu abri a Bíblia, um texto atrás do outro. Eram respostas diretas às minhas perguntas, aos meus questionamentos. E naquele dia, uma santa presença invadiu aquela garagem. Eu estava no meio dos carros, mas a nuvem veio ali. E eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar. Eu dizia, o que está acontecendo naquele dia? Eu passei horas, eu louvava, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu chorava. Quando eu terminei o meu tempo de oração, eu peguei o elevador. Eu não tinha levado relógio naquela madrugada. Quando eu abri a porta da cozinha, eu olhei no micro-ondas, eram cinco horas da manhã. Eu não sei se você já o encontrou. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Quando buscamos, Ele se revela. Hoje a nuvem vai entrar nesta casa. Ele vai mostrar a sua face. Eu vim procurá-lo neste lugar. Talvez, o que representa prazer para você, tem a ver com as experiências que você já teve. Como um peixe dentro do aquário, nós vivemos a nossa relação com Deus muitas vezes assim. Mas deixa eu te dizer, se você mergulhar no oceano do Espírito, você vai ver cores que você nunca viu. Vai sentir gostos que você nunca sentiu. Vai a lugares que você nunca foi. Porque Deus é tremendo. Hoje a presença dEle vai vir neste lugar. A prazer, a alegria. A segunda lição que eu aprendo com esta imagem, o esconderijo de Deus. É que Deus não apenas quer ser encontrado por nós. Mas existe importância na constância. A Bíblia diz, aquele que habita. Aquele que mora. Aquele que constantemente vai à presença. Aquele que não sai de lá. É muito interessante, os salmos são normalmente poesias no hebraico. E a maioria das poesias no hebraico são feitas por paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita o esconderijo do altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Se fizermos um paralelo entre as palavras, o onipotente está para o altíssimo. Sombra para o esconderijo. Descanso para a habitação. Em outras palavras, ele está dizendo aquele que habita o esconderijo de Deus. Aquele que põe a sua cama na sombra do altíssimo. Aquele que não sai de lá. Hoje eu vim te convidar a ter um encontro. Mas amanhã outro. E depois outro de novo. E depois outro mais uma vez. Porque existe bênção na constância. A palavra de Deus vai nos ensinar isso no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem. Que não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela, medita de dia e de noite. O que acontece com esse? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dará muito fruto. Tudo o que fizer prosperará. Existe bênção na constância. Existe bênção para o que medita de dia e de noite. E a Bíblia nos mostra. Esse relacionamento com Deus. Através dos salmos. Daqueles que o procuram desta forma. De forma apaixonada. Incansável. E constante. No Salmo 63. Ele vai dizer. Oh Deus, Tu és meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Como uma terra seca. Exausta. Sem água. Quero contemplar-te no santuário. Avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu gosto tanto do Salmo 42. Quando ele diz. Assim como a coça. Anseia pelas águas. A minha alma tem sede de Ti. Eu gosto de imaginar. Quando ele escreve isso. Ele está vendo a coça. A coça tem um olfato privilegiado. De longe ela sente o cheiro das águas. Mas quando chega o tempo da seca. A sua pele racha. E ela produz um odor que atrai os predadores. Por isso. O tempo da seca. Ela começa a farejar desesperadamente. Como quem procura as águas. Com o instinto de vida. Ele está vendo isso. E quando diz. A minha alma tem sede de Ti. Tem desespero pela Tua presença. Aonde estão os desesperados. Aonde estão aqueles que o procuram. De dia e de noite. Aonde estão. Existe. Pensam na constância. Esse ano em especial. Há quase dois anos. Eu tenho vivido algo especial do Senhor. A bênção na constância. Amém? Josué não saia da porta da tenda. Não se apartava de lá. Eu não quero sair da presença. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência. Que dizia. Infelizmente a maior parte da igreja está como um detetive. A procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador por exemplo. Pode chegar a muitas conclusões. Estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção. Em que está indo. Há quanto tempo esteve ali. Qual o seu peso. E assim por diante. Muitas pessoas debatem em horas. Sobre. Onde Deus já esteve. Mas os verdadeiros caçadores de Deus. Querem percorrer a trilha da verdade. Até chegarem ao ponto da revelação. O ponto onde Deus está. Existe bênção na constância. Cerca de dois anos atrás. Começo de 2020. A minha mãe. Que agora já faleceu. Pouco mais de dois meses. Minha mãe faleceu. Ela tinha uma doença. rara uma enfermidade. Que ataca o sistema nervoso central. E ela foi perdendo. Todos os movimentos do corpo. Já no finalzinho. Ela não conseguia mais andar. Não conseguia tomar banho sozinha. Não conseguia fazer mais nada. Mas em 2020. Surgiu a possibilidade. De um tratamento experimental. Nos Estados Unidos. E o meu pai. Levou a minha mãe para lá. E então. Começou um movimento de oração. Na nossa igreja. Eu lembro que a minha tia. Me ligou e falou. Michel. Acho que a forma. Mais fácil. De a gente conseguir orar. Com a igreja. É através da tecnologia. Ainda não estava. Não tinha começado a pandemia. Ela falou. Por que a gente não faz. Uma live de oração. Às seis horas da manhã. Ou seja. Hora cedo. Que eu sei. Depois que os filhos nasceram. Eu mudei o horário. Era da madrugada. Fui para de manhã. Então. Você podia orar com a igreja. Nesse sentido. Durante uma semana. Eu sou um pastor de jovens. Mais mequetrefe. Que tem. Que eu nunca tinha feito uma live. Eu lembro. Certinho. Quem me ajudou. Foi a minha esposa. Ela ligou as coisas para mim. E era fevereiro. Foi um dia depois do descendo. Eu acho. Foi o comecinho de fevereiro. Eu lembro que nós. Ali no lugar onde estávamos. Fizemos a primeira live de oração. Naquele dia. Apareceram 150 pessoas. Para orar com a gente. Seis horas da manhã. No dia seguinte. Trezentas. No final da semana. Já tinham setecentas pessoas. Orando com a gente. Às seis horas da manhã. Eu lembro que eu olhei para a minha esposa. E disse. Linda. Que oração. Que reunião de oração. Na igreja. Seis horas da manhã. Tem setecentas pessoas. Seis horas da manhã. Vamos continuar. Até eles voltarem. Eles iam demorar cerca de quarenta dias. E nós continuamos o movimento de oração. Aqueles quarenta dias. Mil e quinhentas pessoas. Começaram a participar diariamente. Dos movimentos de oração. Mas algo impressionante. Começou a acontecer. Um dia eu estava orando de manhã. E. O Espírito Santo me incomodou. Faz apelo. Falei. Apelo para aceitar Jesus. Quem que não é crente. Vai acordar seis horas da manhã. Para orar. E aí. Tá bom. Eu resolvi fazer um apelo. Se você quer aceitar Jesus. Põe Jesus aí na tela. Fiz um apelo. Vinte pessoas. Entregaram a vida para Jesus. Eu fiquei na dúvida. Será que foi mesmo? Aí criamos um link. Se você quer fazer de simpulado. Põe Jesus na tela. E clica ali. Nós já batizamos um monte de gente. Fruto desse movimento de oração. Mas há bênção na constância. Nós chamamos a igreja para jejuar. Meus pais já voltaram. Mas era tanta gente orando. Que eu disse. Não podemos parar. Vinte e um dias de jejum. Sabe quantas pessoas? Três mil e quinhentas pessoas participaram do jejum. Todos os dias. Seis horas da manhã. E eu lembro que Deus começou a fazer milagres. Coisas impressionantes começaram a acontecer. Um dia na live de oração. Deus me incomodou para orar por cura. Enquanto estávamos orando por um jovem. Que disse que tinha problema nos olhos. Ele tinha glaucoma. De repente aquele moço começa a escrever. O meu olho está pegando fogo. Algo aconteceu aqui naquele dia. Aquele moço foi curado. Passou mais um pouco de tempo. E Deus me incomodou um dia. Para orar pelo fêmur de alguém. Eu orei pelo fêmur de uma pessoa. Que eu não sabia quem. Passado algumas semanas. Aquela mulher veio me procurar na igreja. Ela disse. Olha. Eu estava com um problema no fêmur. Ninguém conseguia tratar. E eu quando ouvi aquela palavra específica. Disse é para mim. E eu criei. Naquele momento senti um calor nas minhas pernas. Pastor eu estou curada. Aleluia. E Deus começou a fazer coisas incríveis. Porque há bênção na constância. Quando completamos um ano de oração. Ininterrupta. Seis horas da manhã. Eu recebi essa mensagem. Hoje sem palavras meu pastor. Hoje não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça. Lembrando desse um ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das outras pessoas que convidei para participar da live. Às seis horas. Da live seis. Aceitaram Jesus. Dessas. Um foi curado de um tumor na cabeça. Enquanto o Laurinho cantava. Três foram curados do Covid. Um saiu da UTI curado de leucemia. Três receberam uma bênção financeira. Pastor. Não pare de orar. Faz seiscentos e quarenta dias. Que nós oramos todos os dias. Às seis horas da manhã. Eu lembro de um dia. Tinha uma senhora. Que é muito conhecida na cidade. Ela é médica. De uma família importante. E a família toda começou a orar por ela. Que ela estava com Covid. E aí alguém da família me ligou. E disse. Pastor. Liga lá. Aconteceu algo incrível. Eu liguei. Aquela senhora atendeu o telefone. Falei. Oi querida. Aqui é o pastor Michel. Ela começou a chorar. Obrigado pelas orações. O que aconteceu? Pastor. Eu sou médico. Essa madrugada. Eu estava sendo transferida para a UTI. Eu sei. A minha condição era muito ruim. Mas nessa madrugada. Jesus visitou o meu quarto. Ele sentou na minha maca. Ele passou uma pasta laranja. Nas minhas costas. E hoje eu acordei bem. Aleluia. A bênção na constância. Hoje eu quero te convidar a viver um avivamento pessoal. Ele acontece nesse lugar. Chamado esconderijo de Deus. Quando o procuramos um dia. E depois outro dia. E depois mais uma vez. Quando não saímos de lá. Hoje eu queria te convidar. A habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Terceira lição que eu aprendo com esta imagem. O esconderijo de Deus. Os encontros com Deus nos empoderam. É muito interessante que muitos comentaristas bíblicos vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E eles vão dizer que ele está se referindo aqui aos livramentos que ele e o povo viveram no deserto. A peste perniciosa. As guerras, os embates. E quando eu olhei esse salmo nessa perspectiva. Algo me chamou a atenção. A Bíblia diz que depois desses encontros recorrentes que Moisés tinha na tenda do encontro. Em determinado momento o Senhor se agrada dele. E diz. O que você quer? Me fala. E Moisés diz. Eu quero mais um encontro contigo. Eu quero te ver. Então Deus o convida a subir a montanha. E lá ele se esconde. No meio de rochas. E quando ele está escondido nesse lugar entre as rochas. A Bíblia diz que Deus vem e passa com a sua glória. E a sombra de Deus. Apenas a sombra de Deus. Toca Moisés entre as rochas e ele é empoderado. Para mim Moisés escreve esse salmo depois que ele encontra esse lugar. O esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus o toca. Quando vamos para esse lugar o esconderijo de Deus. A sombra dele nos toca e nos empodera. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Quando a sombra de Deus o toca. O Senhor o empodera primeiro trazendo revelação. As tábuas da lei. A direção que ele precisava para o povo. E deixa eu te dizer. O esconderijo de Deus é um ventre espiritual. É um lugar de revelações. É um lugar onde Deus mostra caminhos. Onde ele fala e se revela. Se você começar a buscar a Deus. Desta maneira. A revelação do Senhor não vai cessar na sua vida entre os seus. Porque é onde a sombra de Deus passa. Ah, ali reside bênção. Aleluia. Quando estávamos na pandemia. Eu tive uma experiência interessante. Logo que começou. Um dia eu estava fazendo a minha caminhada de manhã. E Deus falou para mim. Ei. Eu quero que você abençoe pessoas. E veio uma pessoa no meu coração. E um determinado valor. Eu fui lá. Procurei aquele irmão. E o abençoei. Com aquele valor. Cerca de duas semanas depois. Eu recebi uma oferta. Do mesmo valor. Eu fui andar de novo. Falei. Deus. Essa brincadeira está legal. Me mostra mais alguém. E Deus me mostrou a segunda pessoa. E eu fui lá. E dei um valor específico. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte. Eu recebi uma oferta com o mesmo valor. Isso aconteceu cinco vezes. Na última vez. Eu tinha sacado o dinheiro. Colocado dentro de um livro. E eu fui na casa de um jovem. A mãe dele desceu. Para pegar o presente. E quando eu estava entregando o presente. Toco o meu telefone. Era um médico. Pastor. Deus está me incomodando agora. Para te dar uma oferta. Eu entrei no carro. Passei os dados. Adivinha. O mesmo valor. Que eu tinha colocado dentro de um livro. Existe um Deus. Que com a sua sombra. Nos empodera. Hoje a sombra de Deus vai passar nesse lugar. E trazer revelação em nome de Jesus. Mas não é apenas isso. A sombra de Deus. Dá autoridade a Moisés. Ele vivia no meio de um povo. Que constantemente estava em conflitos. Ele chega a chamar determinado lugar de Meribah. Lugar de contendas. De intrigas. Confusões. Mas sabe. No meio de embates. Com as lideranças do seu tempo. Ele sobe a montanha. E quando ele está ali. A sombra de Deus o toca. Agora quando Moisés desce a montanha. O seu rosto brilhava. A ponto de terem que colocar um véu. Sobre a sua face. A sua face. Porque não podiam fitar-lhe os olhos. Quem questiona um líder. Que a face brilha. Ele fala. E as pessoas obedecem. Porque ele tinha sido autorizado. Pela sombra de Deus. Vá a presença. Quem te autoriza é o Senhor. Não importa se você é jovem. Se você é velho. Não importa se você é experiente. Ou não. Se você for a presença. A sombra de Deus. Vai fazer o seu rosto brilhar. Como precisamos de líderes. Que nos inspiram. E quando falam. Nós percebemos. O ambiente muda. Existe uma autoridade. Que vem da parte do Senhor. Mas a Bíblia também fala. No Novo Testamento. Que Moisés. Depois de um tempo. Não tirava o véu. Para esconder. A realidade do que se esvanecia. A glória estava indo embora. E sabe. Muitas vezes queremos liderar. Liderar a nossa casa. Liderar os negócios. Liderar a igreja. Com a glória do passado. E usamos o véu. Para esconder a realidade. Que perdemos a intimidade. Já não queimamos na presença. O nosso rosto não brilha mais. Hoje em nome de Jesus. Para de viver com a glória do passado. Deus está te chamando. Sobe a montanha de novo. Porque Ele vai fazer o seu rosto brilhar mais uma vez. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Aleluia. Quantos creem nisso? Mas quando a sombra de Deus nos toca. E a presença dEle vem com a gente. Ele nos empodera. Trazendo proteção. Mil cairão ao seu lado. Dez mil do outro lado. Tu não serás atingido. A peste perniciosa não alcançará a sua casa nem os seus. Aleluia. Ele nos protege. Sabe, tem gente aqui que chegou cansada nesse lugar. Você está com os braços erguidos há quanto tempo. Lutando as tuas guerras. Sobre no esconderijo do Altíssimo. Ah, Ele pode. Ele pode. Ele pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem me impedirá? Eu gosto do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será. Levantar de madrugada. Repousar tarde. Comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Deus nos protege. Quando estamos no esconderijo do Altíssimo. A sombra dEle nos guarda em nada. Pode nos tocar. Até mesmo quando dormimos. Deus trabalha. Aleluia. Eu lembro um dia que eu estava saindo da igreja. Encontrei um senhor cabisbaixo. Ele estava bastante aflito. Eu dei um abraço nele. Ele disse. Meu irmão, o que está acontecendo? Ele me disse. Ah, pastor. Eu perdi tudo. Estou vendo uma crise financeira que eu nunca vivi. Só sobrou um pequeno negócio. E essa madrugada os meninos passaram na frente da minha loja. Picharam toda a fachada com um monte de palavrão. Eu não tenho dinheiro nem para atirar os palavrões das paredes da minha loja. Eu dei um abraço naquele irmão. Orei com ele. Entrei no carro para ir embora. Quando eu estava no meio do caminho. O Espírito Santo me incomodou. Você pode fazer mais do que isso. Ele não tem como. Mas você pode. Eu falei. Está bom, Deus. Amanhã eu passo lá. E o Espírito Santo me incomodou. Disse. Não, eu quero que você resolva isso agora. Era 11 horas da noite. Inverno de Curitiba. Menos um grau estava fazendo aquele dia. Eu liguei para um amigo. Falei. Cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele disse. Vamos embora. Sempre tem uns malucos que topam. Passou no mercado 24 horas. Compramos latas de tinta. E ficamos pintando as paredes até cinco horas da manhã. Mas olha o que aconteceu naquela madrugada. Quando aquele irmão foi pôr a filha pequena para dormir. Cerca de cinco anos de idade. Cinco, seis anos. A filhinha disse para ele. Papai, você está muito triste. Posso orar por você? Ele disse. Claro, filha. E ela orou assim. Papai do céu. O meu pai está muito triste. Manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele saiu dali e disse. Ah, oração de criança. Outro dia pegou um ônibus para ir trabalhar. Quando ele desce do ônibus e olha a parede pintada. A outra também. Ele vai no vizinho e disse. Você viu alguém aqui? Não vi nada. Foi no outro também. Não vi nada. Ele abre a porta do escritório. Se ajoelha e começa a chorar. Deus ouviu a oração da minha filha. Sabe, e Deus é tão bom. Mas tão bom que eu acabei sendo abençoado nessa, pastor. Eu casei não com a pequena. Casei com a outra filha desse senhor. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão. Olha, eu vi bastante parede para pintar por aí. Quando eu estava ouvindo. A sombra de Deus nos empodera. Amém? Última lição. Você não ouviu nada. Presta atenção agora. Eu vou terminar. No esconderijo de Deus, nós aprendemos o temor do Senhor. Eu acho interessante porque, ao mesmo tempo que Moisés sobe a montanha, porque queria encontrar Deus. Ele se esconde entre as rochas. Ele sabia. que se ele ousasse um pouco mais, se ele fosse além, ele seria consumido pela glória de Deus. Por isso, ao mesmo tempo que ele procura, ele se esconde. Sabe, a intimidade com o Senhor, ela nos faz entender quem nós somos e quem ele é. Porque, quando estamos procurando a presença, Deus, por vezes, se desnuda, se revela, se mostra. E diante da grandeza de Deus, nos sentimos pequenos. A Bíblia vai nos apresentar um Deus terrível e todo-poderoso. A Bíblia fala nos profetas que ele anda e as montanhas derretem. A Bíblia fala que o Sinai, pegava fogo e tremia diante da majestade de Deus. Ele é chamado Deus dos trovões. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que fez céus e terra. A Bíblia diz que com as suas mãos, ele mede os céus a palmos e toma as montanhas e outeiros da terra em balanças de precisão. Ah, ele sabe o nome das estrelas. Ele as chama pelo nome. Ele é Deus que tem e vê as nações como um pingo dentro de um balde. Ele é Deus terrível e todo-poderoso. A sua majestade vai além. Isaías, quando entrou na presença do Senhor, o templo se encheu de fumaça e Deus revelou a sua grandeza, a sua glória diante desta cena. Ele disse, ai de mim, ai de mim, porque sou um homem pecador e os meus olhos viram rei da glória. Sou um homem de puros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele então viu serafins diante do Senhor. A mais alta hierarquia dos anjos. Serafim significa consumido pelo fogo. Estão tão perto que são consumidos pela presença. Com asas cobriam o rosto. Com asas cobriam os pés. Como se dissessem, eu não sou digno de olhar para ele. Eu não sou digno de estar na presença dele. Ele é Deus terrível. Ele é Deus majestoso. Ele é Deus de poder. João, quando tem um encontro com o Cristo glorificado, ele não consegue ficar de pé. Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ah, ele é incrível. Ele é Deus de poder. Hoje eu quero te convidar ao esconderijo do Altíssimo. Lá, a grandeza de Deus é revelada a nós. A palavra de Deus diz que o homem e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre com o seu hálito. Ele faz a glória dos homens derreterem. Ele é Deus terrível. Ele é Deus todo poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele ruge. Tudo está debaixo do domínio dele. Tudo está debaixo do controle dele. Hoje eu quero te convidar a este lugar. Aonde Deus se revela. Aonde o temor é restaurado. Aonde temos encontros inesquecíveis. Santa presença. Maravilhosa presença. Vem neste lugar. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Eu lembro quando eu tive o meu encontro com ele numa vigília de oração. Quando um jovem orou por mim. Então os meus ouvidos foram abertos. Eu comecei a ouvir Jesus. Eu tinha 15 anos de idade. E aquela voz no meu interior. Dizia. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te amo. Eu vou te usar para o louvor da minha glória. E ela ficava cada vez mais forte. Mais ensurdecedora. E era algo tão terrível. A presença de Deus era tão maravilhosa. Eu me senti tão pequeno. Os meus pecados passavam como um filme diante de mim. Porque quando Deus se revela. Nos sentimos assim. O arrependimento é isso. É um encontro com a grandeza de Deus. Hoje ele vai se revelar neste lugar. Hoje ele vai mostrar a face aqui. Eu creio. Aleluia. Preste atenção. Todos os grandes despertamentos espirituais. Na história. Aconteceram depois de grandes crises. Preste atenção. Todos os grandes despertamentos. Aconteceram depois de grandes crises. A terra está gemendo. Deus permitiu. Ele feriu a terra. Ela está clamando. Ela está gemendo. Pela revelação dos filhos. De Deus. A terra está clamando. Ela está gemendo. Ele fez a ferida. E a ligará. Preste atenção. Eu creio. Quando o temor de Deus é restaurado. A glória dele se manifesta. A glória dele se manifesta. Os poderosos deste tempo não puderam resolver esse problema. Os homens mais ricos e mais inteligentes não foram capazes de resolver o problema dos nossos dias. Ninguém pôde. Porque Deus estava restaurando o seu temor. E eu creio. Ele vai nos visitar em breve. A sua glória virá. Preste atenção. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Preste atenção. Igreja. Assim como nos dias de Josué. Hoje eu quero lhe dizer. Santificai-vos. Santificai-vos. Porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santificai-vos. Santificai-vos. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Se preparem. Se consagrem. Não podemos parar. Não podemos parar. Eu não posso parar. O tempo urge. Todos os dias eu acordo. Às vezes descansado. Várias vezes pedi. Deus está na hora de parar. Um dia quando tínhamos decidido. Um jovem me procurar na igreja. Ele disse. Eu estava no ônibus. Passou. E Deus me deu esse texto para você. O sacerdote. Acordará pela manhã. Colocará fogo no altar. Não deixará que o fogo se apague. Eu estou lá. Porque eu creio. A colheita vai vir. E até que ela venha. Nós vamos clamar. Nós vamos buscar. Se consagrem. Santifiquem-se. Amanhã. Deus vai fazer maravilhas entre nós. Eu creio. O Brasil vai ser lavado pelo sangue do cordeiro. Muitos jovens estão pondo as malas nas costas. Empresários dizendo. Esse país não tem jeito. Eu nem sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai vir. Não importa. A restauração que precisamos. Ela vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Esta é a terra que emana leite e mel. Terra da promessa. Terra abençoada. Eu quero te convidar. A profetizar. A profetizar. A profetizar. A profetizar. Espírito vem e soprar. Nós veremos uma grande colheita. Esta é terra do avivamento. Deus vai fazer maravilhas entre nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Louvado seja o nome. Do Senhor. Aleluia. 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 Aleluia! 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 Quantos querem ir ao esconderijo de Deus hoje? Nós vamos orar. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos agora, Santa Presença de Deus! Maravilhosa Presença! Vem neste lugar! Assim como a nuvem descia na tenda do encontro, hoje faz desta casa o lugar da tua revelação. Vem com a tua nuvem de glória, manifesta a tua grandeza hoje aqui. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite chama a outra noite e não há palavras. Tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus. que a tua grandeza seja revelada no nosso país, Pai. Queremos ouvir os teus passos. Queremos vir o Senhor. Ele está entrando dos lugares de autoridade desta terra. Vem com a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, entra nas assembleias, entra nos tribunais, nos lugares de decisão. Queremos ouvir os teus passos chegando, Pai. O Senhor é luz, e no Senhor não há trevas alguma. Que a luz venha, que as trevas saiam retiradas. Que a luz venha, que a glória de Deus se manifeste. Vem, Deus. Queremos entrar nos vales de ossos secos. Nos lugares de miséria. Nas prisões, nas cadeias. Nos morros. Nas comunidades e favelas. Que a tua glória se manifeste. Levanta a tua igreja. Levanta o teu povo. Nos leva ao lugar onde as coisas acontecem. Queremos estar dia e noite. Dia e noite. No esconderijo de Deus. Eu quero pedir hoje, Pai, que a tua sombra. Que a tua sombra hoje. Ah, que ela passe aqui. E ela empodere os teus filhos agora. Vem, Deus, com a tua sombra. E comece a visitar a tua igreja. Derrama do teu olho, da tua unção, da tua capacitação. Levanta o teu povo. Que possamos nos consagrar. Para ver a tua glória restaurando. Restaura casas, famílias. Restaura chamados hoje. Ministérios hoje. Restaura paixão no meio do teu povo. Queremos mais. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Mais de ti. Que a tua glória se manifeste hoje aqui. E transforme as nossas vidas. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe esta vida.